Oi, eu sou a Daniela Nascimento do blog Dani Chinelos Decorados, especialista em chinelos de cortes, pedrarias, cabedais e pérolas. E hoje eu vou te ajudar a fazer este lacinho, olha que charme! Se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo e se você já gostou, deixe seu like e fica comigo no vídeo até o final. Você vai precisar de pérola número 3, pérola número 5, eu vou usar em dois tons, no dourado e no branco, nylon 035, tesoura e alicate. Você vai colocar duas pérolas na toalhinha, como a gente vai usar só pérola 5, eu vou identificar ela pelas cores, tá? Vai ser duas douradas e vai dar os seus dois, seus três nozinhos. Esse material que eu tô usando aqui, você encontra o link do fornecedor aqui embaixo do vídeo e tem um cupom de desconto pra você usar e ganhar desconto nas tuas compras, tá? Aqui, ó, é o seguinte, deu os dois nozinhos, ó, sobra linha e a tua linha que tá na agulha, certo? Você pega as duas juntas, ó, e puxa pra cima, as duas juntas de uma vez, tá? E aí, você pega a linha que tá com a tua agulha, ó, e passa por dentro. E aí, você vem aqui, ó, e puxa o nó pra dentro da pérola, tá vendo? Agora, a linha que tá sobrando, você vai arrematar, ó, vai passar por dentro, ó, no meio dessa linha que formou aqui e vai dar uma laçadinha. Tá sobrando a linha, ó, você vem, passa por dentro dessa outra pérola e puxa pra também esconder o nó, tá vendo? Aí, agora, o excesso dessa linha você corta pra ficar com uma linha só. Agora, ó, a toalhinha tá saindo aqui, tu vai colocar primeiro uma dourada, depois uma branca, tá? E aí, ó, você tá vendo que fez esse espaço aqui? Você vai passar a toalhinha, ó, de trás pra frente. Segura a linha assim, ó, que fica mais fácil. Agora, você vai voltar com a toalhinha na pérola. Agora, aqui, ó, tu empurra essa pérola branca um pouquinho, ó, e põe uma pérola dourada nesse espacinho de linha que sobrou aqui, ó. E você volta com a toalhinha, ó, de baixo pra cima nessa pérola dourada. Aqui, agora, é o seguinte, a gente sempre vai crescer esse laço. Então, ó, tá saindo na dourada, você sempre vai começar com uma dourada e uma branca. E aí, vai passar a linha, tá saindo nessa, você passa nesse espaço, ó, tá vendo que formou um espaço aqui? Você vai passar a toalhinha, ó, de trás pra frente. Tá? E vai voltar com a toalhinha, ó, nessa pérola branca. Agora, ó, a toalhinha tá saindo, tu vem e coloca mais uma pérola branca e usa esse espaço aqui, ó. Segura a linha, ó, e sobe pela pérola branca. Tá saindo com a linha aqui, ó, tu vem e coloca mais uma dourada e, ó, sobrou um espacinho de linha aqui, tá vendo? É nessa parte que tu vai entrar. E aí, ó, tu volta com a toalhinha na pérola dourada. Tá? Sempre que for começar, tu vem e coloca, ó, duas pérolas, primeiro a dourada, depois a branca. E entra, ó, nesse espacinho que tem aqui. Volta com a linha na pérola branca. Mais uma vez, ó, a linha tá saindo aqui, tu vem e coloca uma pérola branca, ó, e entra nesse espaço, ó, que formou. Agora, ó, tu volta com a toalhinha de baixo pra cima na pérola branca. Mais uma vez, ó, a toalhinha tá saindo aqui em cima, tu vem e coloca uma pérola e entra nesse espaço aqui, ó. Volta com a toalhinha, ó, na pérola branca. Mais uma vez, ó, a toalhinha tá saindo aqui em cima, tu vem e coloca uma pérola dourada. Tá vendo que sobra um espacinho aqui, ó? É nesse espacinho que você vai colocar essa dourada. E aí, você puxa, ó, a toalhinha e volta com a linha, ó, de baixo pra cima nesse dourado. E aqui, assim, no final, você sempre puxa a linha pra poder arrumar, ó. Aqui ficou com duas, aqui três, aqui já tem quatro, aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco. Você sempre tá, cada carreira, você cresce uma pérola. Mais uma vez, ó, tá começando uma dourada e uma branca. Tem esse espaço que formou aqui, ó, você entra de trás pra frente. Volta com a toalhinha, ó, na pérola branca. A linha tá saindo aqui em cima, ó, tu vem e coloca mais uma pérola branca e entra aqui, ó, nesse espaço. Volta com a linha, ó, de baixo pra cima. Mais uma vez, ó, a toalhinha tá saindo, coloca mais uma pérola branca, ó, e entra nesse espaço que formou aqui. E volta com a linha, ó, de baixo pra cima. Mais uma vez, ó, a toalhinha tá saindo aqui em cima, tu vem e coloca uma pérola branca e entra no espaço aqui. Mais uma vez, ó, tá saindo com a linha, põe mais uma pérola, agora é dourada, e entra no espaço que sobra aqui. Mais uma vez, ó, tá saindo com a linha, vai começar, é uma dourada e uma branca. E entra aqui, ó, nesse primeiro espaço. Agora, ó, a toalhinha tá saindo, tu vem e coloca mais uma branca. Mais uma vez, ó, a toalhinha tá saindo aqui em cima, tu vem e coloca mais uma pérola branca. Mais uma vez, ó, a toalhinha tá saindo aqui em cima, tu vem e coloca mais uma pérola branca e entra aqui nesse espaço. Mais uma vez, ó, tá saindo com a toalhinha aqui, ó, agora tu vem e coloca uma dourada pra finalizar. Pronto, ó, agora aqui, ó, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pérola, certo, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Parte de agora, você vai sair com a linha, ó, e vai colocar duas pérolas douradas, é a mesma coisa, tá? E vai entrar aqui, ó, nesse espaço, só que agora você só vai usar a pérola dourada. Tá saindo, ó, tá saindo com a linha aqui em cima, tu vem e coloca mais uma pérola, ó, e entra nesse espaço. Mais uma vez, ó, tá saindo com a linha aqui em cima, tu vem e coloca mais uma pérola, ó, e entra aqui no espaço. Mais uma vez, ó, tá saindo com a linha aqui em cima, tu vem, ó, coloca uma pérola. E entra aqui, ó. Mais uma vez, ó, tá saindo com a toalhinha aqui em cima, tu vem e coloca uma pérola dourada e entra aqui, ó. Mais uma vez, ó, tá saindo com a linha, tu vem e coloca uma pérola e entra aqui, ó. Pronto, ó, finalizou com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui tem oito, aqui tem sete, aqui tem seis, aqui tem cinco, quatro, três, dois, certo? Agora, a toalhinha tá aqui em cima, tu vai passar ela aqui, ó, pro lado e vai descer com essa linha até lá a ponta. Chegou com a toalhinha aqui, ó, tu vem e coloca mais duas pérolas douradas e entra com a toalhinha, ó, na próxima. Tá saindo com a linha aqui, ó, você vem na lateral e já sobe pra sair ali na ponta. Agora, aqui, ó, o que tu vai fazer? Exatamente igual que tu fez desse lado aqui, ó. Tu não começou com duas? Tu não começou com duas aqui, ó? Então, você, ó, começa com duas e aí vai começar, ó, uma dourada e uma branca e entra aqui nesse espaço. Tá saindo? Tá saindo com a toalhinha aqui nessa branca, ó, tu vem e coloca mais uma dourada, empurra a branca um pouquinho pra lá e entra nesse espacinho de linha aqui, ó. Tá saindo com a linha aqui, ó, você coloca uma dourada e uma branca e entra com a toalhinha nesse espaço. Tá saindo com a toalhinha aqui, ó, tu vem e coloca mais uma dourada pra poder finalizar. Pronto, ó, vai ficar assim. Agora, o que é que tu vai fazer? Ó, você começou com duas, foi pra três. Aqui, você já tem quatro, cinco, seis, até chegar em sete, usando a branca. A última, ó, você vai fazer com oito todas douradas. É exatamente como você fez desse lado aqui, tá? Eu vou adiantar e já volto. Pronto, ó, finalizei aqui. Esse daqui, ó, eu tirei três metros de fio porque eu preciso que sobre mais fio mesmo, tá? E aí, tu precisa fazer, ó, duas partes iguais. Esse daqui, você tira um metro e meio de fio, finalizou, você já corta o fio dele, tá? Só preciso que você deixe esse aqui com o fio. Agora aqui, ó, você tá saindo com a linha aqui nesse lado, você vem aqui, ó, na outra carreira, só pra poder dar uma laçadinha pra margem de segurança, tá? Tá, ó, você vem aqui e dá só uma laçadinha. Agora, ó, você caminha com este nó até chegar, ó, nesse dourado aqui do centro. Agora, eu preciso que você tire mais ou menos aí uns oitenta centímetros de fio e comece, ó, colocando duas pérolas douradas e dê os seus três nozinhos. Agora aqui, ó, tu tá saindo com a toalhinha, tu coloca uma dourada, uma branca e entra aqui no espaço. Tá saindo aqui, ó, tu vem e coloca mais uma pérola dourada. Mais uma vez, ó, tá saindo com a toalhinha aqui, ó, você vem e coloca uma dourada e uma branca e entra aqui, ó, no espaço. Tá saindo com a toalhinha aqui, ó, coloca mais uma pérola branca. Tá saindo, ó, vem e coloca mais uma dourada. Agora aqui, ó, você cresceu a trama, certo? Você vai precisar diminuir, você vai colocar na linha, ó, uma dourada e uma branca. E pra crescer, a gente já entra nessa primeira, certo? Pra diminuir, ó, você entra com a toalhinha nessa segunda aqui, ó. Tá saindo com a toalhinha aqui, ó. Tá saindo com a linha branca, a pérola branca aqui, ó, tu vem e coloca uma dourada. Tá saindo com a linha aqui em cima, ó, tu vem e coloca duas douradas. Não entra aqui nessa primeira, entra na segunda linha, ó, tá vendo? Tá saindo com a linha aqui em cima, ó, tu vem e coloca mais uma dourada. Entra aqui, ó, na próxima e vai caminhar com essa linha até a outra ponta. Chegou aqui, ó, na outra ponta, tu vem e coloca uma pérola dourada. E aí, tu vai caminhar de novo por todas as pérolas até chegar ali a outra pontinha. Pronto, ó. Chegou aqui, você já deixou ela bem fechadinha, tá vendo? E aí, o que você vai fazer, ó, desce por duas, desce por três pérolas e dá uma laçadinha aqui só pra margem de segurança. Vai ficar assim. Agora, o que eu preciso? Que você faça duas dessas. Agora, aqui, ó, eu preciso que você pegue o lacinho, a parte do laço que já tá com a linha cortada, tá? Você pega aí, ó, a tua peça, tá sobrando linha. E aí, o que tu vai fazer, ó, veja pra onde a tua linha tá saindo, tá? Esse é o centro, tu vai passar essa pérola branca, ó, tua linha tá saindo pra cá. Tu entra, ó, de lá, daqui pra lá, nessa segunda aqui, ó. Tá vendo? A branca tá aqui, você entra nessa segunda de cima. E aí, você volta com a tua linha, ó, pelo lado contrário dessa linha aqui, aonde começou. Tá vendo aqui? Aí, o que você vai fazer? Passa por ela novamente pra reforçar. Agora, aqui, ó, o que que tu vai fazer? Tá saindo com a tua linha, ó, começa a deixar ele assim um pouquinho mais reto pra tu sair, ó. Tá saindo com a tua linha aqui no dourado de cima, tu vem pra esse aqui de baixo pra poder prender também. Agora, aqui, ó, vai apertando pra ele não afrouxar. Tu vai precisar encontrar as pérolas que estão parelhas aí, ó, pra você costurar, certo, ó? Parelhei com a de baixo branca. E aí, volta aqui, ó, na dourada pelo lado contrário, ó, tá vendo? Aí, é você quem vai achar aonde tá as tuas pérolas, ó. Porque ele vai ter que ficar assim, ó, tá vendo? Então, aí, tu vai vendo aonde vai se encaixando pra você poder prender. E aí, volta aqui. Pronto, ó, atrás ele vai ficar assim, ó, essas primeiras pérolas aqui, ó, ela já tá presa. E aí, o que tu vai fazer, ó, vai arrematar pra poder finalizar, ó, pode arrematar no próprio laço, não tem problema. E aí, você dá umas laçadinhas pra poder finalizar. Agora, você vai pegar outra e vai fazer exatamente igual, ó, vai ver pra onde a toalhinha tá saindo, ó. E aí, novamente, ó, passa essa, saiu, né, desculpa, ó, passa essa primeira branca, ó, você entra na próxima. Tá saindo pra esse lado, ó, dá pra fazer aqui. E é exatamente como você fez lá no outro. Pronto, ó, finalizei aqui, né, frente fica assim e atrás, ó, dessa forma. Agora, o que tu vai fazer? Deixa ele de lado e pega aquele outro que a gente deixou o fio grande. Lembra que a linha tá saindo aqui, ó, no meio? O que é que tu vai fazer? Vai parelhar um com o outro. Eu acho mais fácil começar do meio pra poder deixar ele centralizado. Mas, se você quiser, você pode começar das pontas, tá? Mas aí, fica do seu jeito, ó. Tá saindo nessa pérola dourada aqui no meio, ó. Você vai entrar com a linha, ó, nessa dourada aqui do meio também. E já passa a tua linha, ó, pra próxima. Tá vendo aqui, ó? A tua linha tá saindo deste lado. Tu entra aqui, ó. Nessa do outro lado do meio também. E aí, aqui, tu já vai subir essa pérola, essa linha, desculpa. Agora, aqui, ó, o que é que tu vai fazer, ó? Tu vai começar a prender uma lá e uma cá. Uma lá e uma cá, tá? Então, ó, tua linha tá aqui. Vem, sobe por uma. Tá saindo com a tua linha aqui, ó. Tu entra com a tua linha na próxima aqui, ó. Sempre parelha uma com a outra. Tá saindo com a linha aqui, ó. Você volta na onde a tua linha tá saindo e sobe por mais uma. Tá saindo com a próxima. Tá saindo com a linha aqui, ó. Você volta onde você começou aqui e sobe pra próxima. Tá saindo com a linha aqui, ó. Agora, ó, você vai fazer isso até aqui o final. Pronto, ó. Eu já prendi essa parte aqui, ó. A linha tá saindo aqui embaixo. Agora, ó, tua parelha bem certinho. Daqui, ó, você sobe pra próxima. Daqui, ó, você desce. É sempre parelho, tá? Sempre vai ser parelha uma com a outra, ó. Tá saindo aqui? Você vem na sua lateral e já desce na outra lateral aqui, ó. Tá saindo nessa, ó. Sobe nessa da tua lateral. Já desce na tua da frente aqui, ó. Tá saindo, ó, com a linha aqui. Você vem na tua lateral e já desce nessa da tua da frente. Tá saindo aqui, ó, na lateral. Você vem nessa próxima aqui, ó. Você sempre sobe a lateral e já desce na da frente. Música Música Legenda Adriana Zanotto Pronto, ó. A tua lateral ficou assim, tá vendo, ó? Agora você chegou aqui, você vai fazer a mesma coisa, ó. Essa lateral tu já prendeu, mas aí tu vem aqui, ó, e reforça pra deixar ela mais fechadinha, ó. E aí você desce, ó, a tua linha por duas pérolas. Tá saindo com a linha aqui, ó, sempre vai fechando assim que fica mais fácil de você parelhar, ó, tá vendo? E aí você volta a tua linha aqui. Ó, e aí tu vai passando a tua linha pra poder ir fechando. Ó. Agora aqui, ó, aonde está esse pedacinho do laço, ó, tu vai passar reto, passa aqui, ó, tua linha pro lado de cá, e passa, ó, aonde ele tá. Tá vendo aqui, ó? Até a extensão dele aqui, pra poder não ficar pegando, ó. Passei por uma, duas, três, quatro pérolas. Agora, ó, passou, tá vendo aqui? Você volta a fazer o que você já tava fazendo, ó. Pegar as pérolas aqui, ó, tá vendo? Desse lado, a mesma coisa. Tu vai fazer isso no laço inteiro. Eu vou adiantar e já volto. Prontinho, ó, já finalizei aqui. Agora, ó, aqui é trama básica, tá? Isso aqui você sabe fazer, é trama básica. Eu só fiz com pérola três. Eu fiz, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreirinhas, tá? E aí, ó, você vai passar aqui, ó, no entorno do laço. E agora, ó, toalhinha tá saindo. Tu vai pegar e colocar uma pérola três. E entra, ó, na próxima aqui. Pra poder fechar essa trama, ó. Tá vendo aqui? E agora, você vem e coloca mais uma pérola três. E entra aqui, ó, do outro lado da onde você começou. E aqui, você já finalizou também o centro deste laço, ó. E aqui, o que é que você vai fazer, ó? Tá vendo que já fechou aqui? Só que ela vai ficar meio abertinho, né? Então, você vem aqui, passa umas duas ou três vezes pra poder deixar ela bem fechadinha e já arremata essa linha. Prontinho, ó. Ficou dessa forma. A frente, atrás, fica assim, ó. Aqui, eu te trouxe duas opções. Esse meiozinho aqui, ó, todo com pérola. E esse aqui, ó, com manta e pérolas. Esse meio aqui, eu já tenho ele aqui no meu Instagram. Eu vou deixar o link do Insta aqui embaixo do vídeo pra você clicar aí lá. Pra ver como faz esse meio com a manta e a pérola, tá? E a costura do meio é igual a gente fez aqui, certo? E é isso, eu espero que você tenha gostado. Comenta aqui, ó, qual dos dois tu mais gostou? Esse do centro com manta ou esse com a pérola? Os dois ficaram bem bonitinhos, né? E é isso, eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, então, curte, compartilha. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ficou com dúvida? Leva dúvida pra casa, não. Deixa aqui nos comentários pra eu poder te ajudar. Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Tchau!